E falando em música internacional, não tem como não falar de Brand New Day, gente, o meu inglês não cabe, vocês me perdoem, mas essa música te estabeleceu um cenário, te projetou na verdade, um cenário nacional e internacional, me conta essas mudanças que essa música fez na tua vida, como foi que você conheceu essa música? Olha, essa música, eu costumo dizer, onde eu vou, que é o meu maior presente de Deus, eu associo mesmo ao espiritual, porque foi um momento em que eu estava me encontrando espiritualmente, trazendo essa coisa mais pra minha família, pra minha mãe, pra minha irmã, e foi um presente, assim, porque a gente, tem gente que prepara, né, um hit, senta um monte de gente, e nós fizemos sem muita pretensão, assim, nós queríamos só fazer a próxima música. A gente já tinha feito Feel the Funk, que era só Lorena Simpson, e depois o meu primeiro featuring já foi com o DJ Felipe Guerra, e aí foi Can't Stop Loving You, e aí a coisa começou a acontecer, e depois, eu acho que já depois de Can't Stop Loving You, já foi Brand New Day, talvez, e aí, a música, ela tinha outro refrão, inclusive, então, uma música com muitas mãos, tem frase minha, tem frase de um amigo que é hoje meu bailarino, tem frase dos outros produtores, tem frase do Felipe Guerra, E aí, gravando a música, a gente tava muito feliz, e aí o produtor falou, vou dar um passeio, aí ele voltou e falou assim, acho que o refrão tem que ser outro, e aí ele cantarolou o refrão inteiro de Brand New Day, e a gente, sim, tem que ser esse refrão. Então, é uma música que... Eu também entreguei aos meus protetores a Deus naquele dia de gravação, e é uma música que não mudou só a minha vida, mas mudou a vida de muita gente, e a gente não pensou que isso fosse acontecer. Então, é uma música que eu posso dizer que tem magia nela, até hoje, quando toca, eu vejo, assim, que marcou realmente a vida das pessoas, e quase, meio que 100%, se não, é 98.9 que positivamente. Seja, meu baixo, ó, brincadeira. Amiga, marcou uma geração, na verdade. Exato, marcou realmente uma geração E um momento ali muito importante de libertação No meio que na época a gente chamava de GLS ainda Liberta a alma, essa música liberta a alma Perfeito, perfeito, liberta mesmo E ela teve também uma projeção maior Porque foi uma música que entrou o que Numa coletânea, coletânea Se você tem 18 anos vai dar um apelo pesquisado que é isso Isso tinha quantos anos, amiga, assim? 21, 21 Novíssima, novíssima